A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É a corda das CACIM. Qual seja? Qual é a CACIM? É... Eles dão... Tipo... A CACIM. Tipo todo massa, não sei se é todos os dias. Você não conhece ninguém? Mas a gente está aqui no mesmo sítio ao mesmo tempo. Aaaaaah! Não! Giat flow. Eu não matei como não, dá pra mim. Ok. O que é isso? Aprez Então, está ali o meio de fogo. Vou descer. Ah! Ah! Vinhas a disparar para o meu colega? Tem lugar já? Eu também. Quem é que é o que vinha no ar a querer te matar? Eu também. Tem lugar de fogo. Tem lugar de fogo. Tem lugar de fogo. Eu acho que é o que eu gosto. Ele cai em cima do contenteiro, mas a linha cai em cima. Posita de ideia no target de bautista. Sorte-o. Tem lugar que tem uma caixa? E tem lugar a sempre. Uma única caixa, mas não tem? Normalmente está com caixas sempre. Eu acho que fosse de vez em cima. Estou na lista. Bom, olha. Onde está o bountista? Olha! O que é que foste, puto? Fiquei a Lumberyard. Acho que era um contrato. Puta merda, é lá em cima, e não tem escadas lá para cima. A única caixa que eu vi, está em cima de um... O que é que costuma haver, olha, vai aqui. Temos que ir fazer o contrato, senão... Só que tem um contrato que não posso apanhar porque ainda estamos indo. Vai, estou. Vai, está para subir aqui. E agora tem três. Agora estamos a começar a pensar em depositar coisas. Estão a começar a pensar em cima de um contrato? Estão a começar? Sim. Aqui eu vou. Está acontecendo uma merda ali. Sim. Espera aí, está com um caixa de mão? Vou ver. Não ganha nenhuma. Você está ao ouvir? Sim, sim. Estão a ouvir? Ah, estou a ir agora. Para a carga. O primeiro lugar já vai lá no mercado. Extraction está em cima. Marca e LZ para pegar. Agora aqui, olha. Já é o nome dos dois lados. Já não dá para matar esse cara. Tem cinco segundos. Sim. Para corajar o próximo... Não, agora já tinha que ser lá no Lumberyard... No... No... No porto. Oi, está aqui para pegar lá em cima. Não, não. Está ali. Não, não. Está ali. Hostiles na área. Oi? Uma hora de tempo expiado. Nós perdemos o objetivo. É muito bom. Oi, está aqui uma caixa de vermelho. Não, não. Agora tem um foguete. Não, não. Está aqui um... Um... Revive. Alguém precisa disso? Ah... Eu encontrei uma banca. O seu dinheiro estará seguro lá. Sim. Ui, mãe. Não está aqui nenhum carro. Olha, está aqui pessoas. Oi? Já foi? Já foi. Já foi. Aquilo já está embaixo. Já foi. Já foi um. Já foi outro. Já falta um. Se é uma equipe completa, ainda falta um. Oi, 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 oi. Eu tenho o fogo aqui! Já foi. Já foi outro. Não sei. Vem para ali, daquele lado. Vamos lá. Olha o banco. Já estiveram no banco. Vamos ao banco. Ok. Ok. Espera aí. Volta para trás. Volta para trás. Já foi. F***. É um pouco completo. É? Está aqui um gajo de cheiro. Estão lá em cima. Estão lá em cima. Entra aí. F***. Vá para trás. Está ali um saco. Ali estou rodeado. Entra, entra, entra. Entra. Ali estamos muito descoberto. Vá para trás. Olha aí. Espere aí. Depois em baixo, um em baixo, um morto. Onde está o outro em baixo? Não, acho que... Acho que morreu. Não está a mexer, provavelmente. Eu vou fazer reload. Eu peguei aqui, está? Eu peguei aqui, sim. Assemble! P*******! P*******! Ficou um pouco de armadura de corpo aqui. O cara entrou pelas traseiras. Espero que eu vou fechar as portas para a gente ouvir. Vamos levar um sitio para poder. Está aqui uma mala também. Estou cheio para o banco. O banco é aqui. Eu quero sair. Certo? Certo? Vem para aqui. Está aqui uma mala. Entra para dentro do banco. Estou a dar do cosa, é mato. Assis-me-a. Estou a bater através do banco. Estou a bater. Estou a bater em direção. Estou a bater. Estou a bater em direção. Estou a bater em direção. Está bom. Está fábricamente. Onde estou? Eu não sei onde é que estás, eu vou pedir lá para cima. Eu vou subir, eu vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Puta, isto é boa de dinheiro ainda cá em cima, puta. Eu vou apanhar a primeira vez. Eu vou apanhar a primeira vez, meu Deus. Vou para o topo. Ai, meu Deus do céu. Deixe-me estar caindo no AI. Eu não vou apanhar a primeira vez. Eu não vou apanhar a segunda vez. Estou Jayan... Aequal do inimigo está no seu lugar. Vou apanhar a segunda vez. Estou caindo! Não estou caindo! Estou aqui? Estou aqui? Estou lá? Estou aqui, estou aqui? Tudo está bem. Eu estou meia mão do meu dito? Não, eu estou te dando a segunda vez. O que vai? Espera aí. Oh putz ai 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 Estão no chão, estou no chão, estou no chão Estou no chão. Vamos matar, vamos matar, vamos matar Matar. Putz eu agora devo ter perdido bem de dinheiro. 90 mil putz Tragam nisso Os gás estão na andar de baixo putz Tá só um Entender. É a melhor não registrar. E o cara não diz nada? Está aí aqui e está à esquerda. Ah é, eu vou... eu vou ter que... Marca aí um sítio. Olha, os gans estão aí. Os gans estão aí para aí, puto. É o brinco do seguinte, aliás é alto. O inimigo caindo no A.L. O inimigo caindo no A.L. Os gans estão em frente. Foda-se a sério. Eu caio de paraquedas atrás de mim. O inimigo está em frente. O inimigo está em frente. Espera aí. O inimigo está em frente. 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 Espera aí. Está aqui, está aqui, está aqui. Estou indo por aqui. Servais, fora! Está aqui, está aqui. Contact. Está aqui. Estou encontrado. Um grande grande. Ah, puta, não sei o que acontece, mas eu não estou a fazer. Mas eu não estou a fazer. Mas eu estou a fazer. Mas eu estou a fazer. Ah, puta, eu estou a morrer. Eu não consegui. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Foda-se tudo. Foda-se tudo. Vamos guardar tudo. Onde é que está o Carlos? Está aí? Entrou agora. Já não sei quem é ele. Carlos?! Já entra aí que a menina está. Vocês querem mais? Vocês querem mais. Onde é que tu estava, menino? Fui... Fui ali a... Fala-se. Estou aqui escondido, mas vou conseguir. Talvez vou seguir aqui. Estou aqui no topo. Estou aqui no topo. Vagam chegar aqui. Tem 241. Esquece. Esquece. Tem o topo. 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 Olhe de Forrest. Temos... A! A! Tem o topo. Tem o topo. O banco é em downtown, a próxima vez a gente vai lá para o banco. Sim. Mas a luz cara aqui é um helicóptero. E aí, mas aí. Agora é um helicóptero para lá. Agora é um helicóptero. Com o campo. É um helicóptero. Mais um helicóptero. É um helicóptero. Agora é um helicóptero. Lá é um helicóptero. Agora é um helicóptero. Como é que vai isso? Então vai aí. Vai ficar em um coche! Vai em! Vai, vai! Feste-me com a gente também! Feste-me com a gente também! Não, eu vou com você! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! É isso uma enorme uma outra vez! Aaaaah! Ahh, Guilherme! O que é isso? Não atrasaria. Mentira. É lindo. É aqui uma caixa. E helicóptero é que estão novos? Foi lindo. Ainda conseguimos sobreviver. Talvez podíamos ganhar. Já. Então ganha. Agora está aqui o helicóptero. Já foi. É sim. Não conseguimos. A gente está na caixa. Décimo lugar. Eu desço. Mas eu estava no pé da caixa. Ai meu Deus. Vê-me gravar as testes. Gravei? Está gravado. Isto foi tudo de culpa. eu vou fazer aqui, comprar bolachas e nós a morrer. E estávamos com boeta aqui. Você rir? Vais a rir? Oito quilos. Aqui a tentar sobreviver a vida. Vamos salvar os dois. Tentar sobreviver a vida. É o que eu tenho a vida. Tem mais 25? Mais um? O ultimo. Vai-te-me no farme aí. Tinta a7. E aí